Achei um quebrador Ok Beleza Nada Mais recompensas Isso, isso, é isso mesmo Anda, você quer? Ei, vem aqui, filho da puta Finalmente Ei Pode vir, seus filhos da puta Deixa eu me carregar Isso, isso, é isso mesmo Anda, você quer? Não, 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 não Não, não, não Não, não Isso, isso, é isso mesmo Anda, você quer? Eu quero que você se vocêie Não Ae, pega, seu filho da puta! Ae, pega, seu filho da puta, seu filho da puta, seu filho da puta! Preciso me enxergar. Agora estamos entendidos. Ae, pega, seu filho da puta! Ae, pega! Ae, pega, seu filho da puta! 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 Ae, anda, você quer? Um quebrador. Um momento de um quebrador. Ah, sim, é um quebrador. Prontinho. Prontinho. Tá aqui, enfim. Não sobrou muita munição. Não sobrou muita munição. Tá, com isidência. Não sobrou muita munição. Não sobrou muita munição, mas abandoned eles. Ah, pode vir, seus filhos da puta! Anda! Isso, isso, é isso mesmo! Anda, você quer? Ah, pode vir, seus filhos! Desculpa. Desculpa. Aí! Vem cá, seu filho da puta! Felipe! Na esquerda! Esquerda! Bom, deixa comigo! Felipe, caí! Não, não! Fumaça! Podem ver, seus filhos da puta! Anda! Ae! Vem cá, seu filho da puta! Ae! Vem cá, seu filho da puta! Ae! Vem cá, seu filho da puta! Falta! Ah, sim, é um quebrador! Entra, louco! Entra, louco! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! O que? Ae! Anda logo! Caiu. Mais recompensas. Vamos usar isso aqui. Ok. Ok. Você vai ser útil. Ok. 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 Ok.